O recado do telespectador DDD3399111443 Enxutelão! Boa tarde, Nicometes! Sou o Manuel de Nanuki Gostaria que você mandasse um parabéns pra mim e meu bisneto Ângelo Rafael Aí tem moral, tem bisneto, ó Que fez aniversário dia 3 E eu fiz dia 4 deste mês Um abraço pra você e sua equipe Manuel, bisavô e o bisneto Ah, neto já é bom, bisneto é muito melhor Parabéns pra vocês aí, próxima! Uma foto antiga, velho? É, ele manda ela direta aí Bom dia, meu nobre irmão e amigo Nico Pois bem, comemora-se nesse dia Sete anos e dois dias de entretenimento Com o nosso, seu público fiel e amigo Te desejo sucesso sempre Pois você merece, Deus te abençoe poderosamente Hoje e sempre Você anota um milhão De seu amigo Wened Terley É o turco, fala do bairro de Luz Esse dia dessa foto foi 3 do 4 de 2017 Sete, Democrata e América do Flotone Sendo que o Democrata rebaixou o América aí, ó Fui, Antônio vai ficar bravo com essa mensagem aí Rebaixou o América pra segunda divisão do Campeonato Mineiro, né? O chamado Módulo 2 Jogo na segunda noite no Campo do Democrata Na Oswaldo Cruz Lá estávamos nós E esse menino está lá no Portugal, ó Recebeu o DS lá Bem, 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 bem Bom dia, Nico Estamos ligados aqui no Melhor Jornal da Hora do Almoço Hoje é dia de dancinha Abraço pra você e toda a produção E para nós aqui Nildo e Davi, obrigado Ah, olha lá na harmonia O time que ele está passando agora Olha aí, ô Nike É, ô Madrinha Campeão, ele só está Pra quem é campeão Ele é esperto Próxima Boa tarde, família da TV Leste Hoje vai ter dancinha, hein? Acho que não Vocês são nota O que lá, Lamonier? Aquela nota que eu sou ali? Não sei o que, não sei o que Hã? O Gabigol falou que se ganhar na Mega Sena Dá virada que só acontece no fim do ano Vai me dar o carro Igual o carro que eu já tenho Diz que quer pra eu ter dois carros Hã? Bilhões Nós somos O diretor sabe Nós somos dois bilhões Valmira da cidade de Periquito Distrito de Cearia Minas Gerais É, Valmira Depois desses dois bilhões aí Então, se você quer ver o carro E aí E aí E aí E aí E aí